Bom dia galera, tudo bem com vocês aí? No vídeo de hoje pessoal, eu vou estar explicando aqui para vocês quais foram as reações a esse medicamento aqui que eu comprei quais foram as reações que eu tive, entendeu? Vou estar lendo a bula ali para vocês verem rapidamente também é o seguinte, primeiro vamos explicar para que ele serve vocês já devem saber que está pesquisando né Pyloripac é um medicamento utilizado para matar uma bactéria chamada Gapylorin que dá no estômago da maioria das pessoas todo mundo tem, entendeu? Quando a gente tem algum sintoma nela, precisa ser tratado não sou médico, entendeu? Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar vocês a não gastar dinheiro à toa porque comprei esse remédio aqui, ó, 350 conto, certo? 350 reais, difícil de encontrar ele é original para 14 dias, entendeu? Difícil de encontrar e é o seguinte, ele vem, para vocês conhecerem estou pesquisando, ele vem com 4 vem até escrito ali, ó olha lá, amanhã, certo? Precisa tomar de manhã e o outro à noite, certo? Só que é o seguinte, qual que é a reação que esse remédio dá? A reação que deu no meu é o seguinte muita diarreia, galera, entendeu? Tomei um dia, não aguentei tomar mais aí eu vim na bula, depois que eu tive a reação falei, ah, vamos ler para ter uma ideia se dá isso mesmo aí está aqui, ó um desses comprimidos é a amoxilina, certo? como você pode ver aqui, ó, o que está falando ali, ó diarreia, várias evacuações amolecidas por dia, entendeu? cada organismo reage de um jeito no meu caso aqui foi isso deu muita diarreia então o conselho que eu dou para vocês é isso vai comprar o medicamento só compra em último caso, entendeu? eu comprei e arrependi, ó, para você ver 350 com jogado no lixo o negócio solta a barriga não tem nada que resolve, entendeu? então o conselho que eu dou para vocês vai tratar a gapilora e não compensa comprar a gapilora e pac é caro só solta a barriga da gente, entendeu? eu estou tentando no Tomei procurando informação, entendeu? mas resolvi fazer esse vídeo aí para alertar a galera para eu não gastar dinheiro à toa se eu lembrar de algum detalhe eu deixo na descrição do vídeo aí um abraço a todos aí, valeu!